E aí galerinha, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, quem tá falando aqui é o BrainRubz. Dessa vez eu vou fazer um gameplay descontraído de Modern Warfare 3 no PC, na Steam. Tá, mas é um gameplay mesmo que não tem nada pra dizer, só vou jogar, vocês vão assistir. E pronto, só isso mesmo. Tá, mas de um lado, tô aqui, alguém meteu stun, meteu uma granadinha básica. Eu vi um neguinho aqui, tem certeza, tem certeza, tem certeza, tem certeza. Fight, mano! Menos um. Acho que eu vou abrir o chão. Vamo lá. Eu não jogo muito bem não, só pra avisar. É um jogo que eu gosto de jogar. Ih, fodeu, tem um cara ali. Ih, fodeu, 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 vai, vai. Granadinha, granadinha, não tomou stun. Então tomo, né? Vamo lá. Vamo lá. Delta Team, enemy UAV spotted. É... Eu vi a Claymore. Não morreu! Tá bom, beleza. Vamo lá. É... é um jogo que me irrita, mas eu gosto de ficar irritado. São umas poucas pessoas que gostam de ficar irritado. E... é legal. Eu acho bacaninha essa parirritada. Enemy UAV spotted. Enemy UAV spotted. Enemy UAV spotted. Enemy UAV spotted. Vamo lá, bruxão. Vamo lá, bruxão. OK! Tá bom, jogo muito. Eu mirei, já era Vou ter que matar uns caras, eu acho Que eles vão começar a falar E vão me interromper É isso que tá de sacanagem, né, velho É isso que tá de sacanagem Como assim? Me ajuda aonde, meu filho? Esses caras, sim Vamos de ACR Legal, não deu tempo de trocar, boa Bruxão Normalmente tem camper aqui, mas É do nosso time Vamos lá, ai, cair, cair, cair Vamos, vamos, vamos Tira daqui, tira daqui, tira daqui Tira daqui Não tem carinha ali, mas tem carinha ali Filha da mãe, roubo meu aqui Beleza Aqui, ó, Claymorezinha básica Meu Deus Eu sou muito deus, velho Velho Que nem graça, vai comigo É, tô aqui no Tinder Como vocês podem ter reparado ou não Eu vi um neguinho ali Eu vi um neguinho aqui, mano Cadê esse cara? A Cobra é inbão Acabou Desculpa Que foda Digitinho Digitinho Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá vamos lá ai meu deus não deu tempo de correr porque é um som nossa eu sou muito ruim jogando sério velho, sério, sério mesmo se não dá deixa eu ver estou 5.8, meu deus que horrível tá bom, mas é um jogo que eu gosto de jogar e e que eu quero trazer aí pra vocês porque é um jogo bacana, legal vocês entenderam o que eu to falando isso aqui já foi cuidado ah meu deus eu não sou pro alguma coisa do tipo eu não sou nada eu sei fazer meu skill bonito sei morrer bonito sei fazer caquinha eu sou um jogador normal jogo, me divirto só isso mesmo é isso que eu faço nesse jogo incrível jogo mas tem muitos problemas como respawn UAV Online UAV Recon UAV Online os caras mais no pede eu quero eu quero U.A.V. Online U.A.V. Online Sarah Ano Brasileira Escolar towards Un olvido Member Let's I Ah tá, se eu quiser errar, eu vou começar a xingar o deus. Não mesmo? Não! Ah, não tem ninguém aqui, isso aí é um monstro. Ok. Vamo lá. Por que eu fico batendo nas coisas? Isso é coisa meio de... doente, né? Um neguinho ali, um neguinho ali, um neguinho ali. Morrei. Essa arma aqui que eu peguei agora é uma ferra. E eu peguei ela aqui. U.A.V. Recon preparado para o depoimento. U.A.V. online. O que? O que? Space Predator. Vamo lá, vamo lá. E o bagulho aqui tá ficando sério. Acabou a minha bala. Acabou a minha bala. Acabou a minha bala. E eu peguei uma Kimbo do chão. Friendly Predator Missile inbound. Mission accomplished. Negativo, eu diria, nada mal. É... Jocan aí. A gente ganhou, eu nem vi. Eu não tinha muito tempo a gente nem ter ganhado, lógico. Muito bom. É, fui do melhor do meu time. Tá, mas como eu falei, um gameplay descontraído, que vocês vão ver eu jogar. E se quiser jogar comigo, eu comprei. E embaixo na Steam. É, na Steam tem. Se eu jogo na Steam, eu não jogo em outros lugares, tipo origem. Nem sei se na origem tem. Eu também não tô no nível muito bom, não. Ó, cadê? Dá uma ideia aqui. É, nível 66, por exemplo. Eu não tô no nível tão avançado. Mission, eu não gosto mais. Beleza. Meu have no friend. Gente, ninguém mata o limão aí, que ele é bom no caipirinha, hein? Uhum, tá bom. Não esquecei porra nenhuma, mas vamos montar todos os indivíduos... Ah, queita porra. Vamos montar todos os indivíduos dessa sala. E provavelmente... Provavelmente, não. Certeza que esse vídeo vai tá com a Intel aí do TTT Brasil. Vou mandar o vídeo pra eles, vou deixar... Vou mandar o vídeo pra eles, pra ver o que eles acharem, tá? Pra ver se o vídeo tá legal. Mas, fora isso, vamos jogar esse gameplay aqui e acabar o vídeo, né? Tá, na mission, eu poderia usar a Time 95 pra pegar o set shot, pra dar o challenge. Challenge? Eu mutei todo mundo pra reclamar, tipo... Eu não escutava a voz dele e atrapalhar o gameplay. Chantar um miligame no caso de você perder seu bônus de matemática. Tá. Vou dar um objetivo pra vocês aqui. Vocês vão ter que achar três vasos, um do lado do outro. Acho muito difícil achar. Não vou achar, tenho certeza. Não tem como procurar, mas sim atrapalhar. Você não vai achar, tá? Que coisa? Vai por aí. Três vasos. Vai por... Já o que vocês perderam? Tá bom. Vai ter neguinho ali, vai ter neguinho ali, vai ter neguinho ali. Sempre que tem neguinho aqui. Hoje ele não tem. LV-UAV encontrado! Pegue-o! LV-UAV encontrado! Pegue-o! LV-UAV encontrado! Certo tchinho! LV-UAV PAGINHOS LV-UAV Não! Safado! Deu um pulinho de P90.000. É, eu diria ai... Se alguém tiver uma dúvida assim... Eu diria que... Minha arma favorita é... P90.000. Eu uso ela como silenciador e rapid fire. Que eu acho que fica muito bom. Eu não diria que a arma mais apelo. A arma que eu acho que é mais apelo seria... R1J. É muito apelo. Aquela arma não tem como. Jogou com aquela arma. Acabou o jogo. Já era. Ganhou. Perdeu. Defende se eu estiver com ela. Safadinho! Eu sempre normalmente fico rodeando essa área pra proteger fiado. Por que todo mundo morre ali? Ah, tem um cara ali. Só que como minha mina tá cooperando comigo... Ah, meu Deus! De novo, vento! Peraí... 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 Tem a gente. Usar faca é coisa de... Coisa de BR. Ou um safado aqui. Não! Não! Não morreu! Tá bom então. Beleza. Vamo lá. Mentira, eu não só queima não. NÃO! Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Ah, meu Deus! Tô uns dois gols. Conhecendo o avi online. Ah, é elaποιador, mas eu acho. Não tem as gols, mas eu acho bonita red. Red, red, red! Não é red. Red! FIILHA DA MÎE, D пропarei zin! Um chefe mesmo Se você for Um neguinho ali, um neguinho ali, um neguinho ali Um neguinho ali, um neguinho ali, um neguinho ali A minha mira horrível, a minha mira horrível, a minha mira horrível A minha mira não coopera comigo Derritmarco, eu sou foda Sou diggidim, diggidim Da onde? Só por isso eu vou me exibir agora de... Não, mira, tá muito ruim, meu Deus Mentira que eu morro, eu buguei esse T-Marco, pelo amor de Deus Ah, otário C-90 também curta essas armas A academia UAV encontrada Ah, otário Um cara aqui Peguei, peguei Peguei, peguei Foda, velho Tá achando o que? Tá achando que aqui é nobice e cura? Morrei, nerdão Como que eu tô? Tô horrível, né? 7 e 12, meu Deus Aí na outra eu tava horrível E eu virei, né? Ah, não, sim Ah, ah 90% É as armas que eu mais gosto É P90 e a ferra, eu diria Meu Deus Aqui é, aqui é Não macei, droga Aqui é fabuleiro, fabuleiro Preciso de uma arma, preciso de uma arma Que arma, fraquei arma Só quem é revolta, eu acho Meu Deus Eu peguei um Predator Vamos lá, vamos lá, vamos lá É, a musiquinha é heavy metal E a gente ganhou Eu virei ainda Ainda fiquei positiva Cara, sou um Deus esse jogo Sério, 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 sério Sério, sério Sério mesmo Eu não consegui ver um carinha ali Agora eu tô vendo Um sniper capadinho E é isso, 14 barra 13 Nada mal E eu acabo o vídeo por aqui E se você gostou, favorita Se gostou mais ainda Favo... É, peraí, confundi Se você gostou, joinha Se você gostou bastante, favorita Pra ajudar a divulgar esse canal E é isso, Sério que me salve E é isso Valeu, eu vou assistir Fui